Se você não assistiu os últimos dois episódios de Automation, eles vão estar aparecendo aqui agora pra você Porque o que eu vou falar agora tem spoiler, beleza? Manos, depois de muitos anos de curso, me formei em engenharia, entendeu? Fiz o meu curso, fiz o meu diploma, no Photoshop mesmo, brincadeira E manos, o negócio é o seguinte Usei tudo que eu descobri, tudo que eu aprendi pra fazer um novo gol quadrado 2023 Como assim, Maicon, novo gol quadrado? Pois é, porque o gol quadrado, né, sumiu, aí veio o gol bolinha Eu falei assim, vou fazer novo gol quadrado 2023 E nós já temos um concept Eu queria ter gravado pra vocês, mas como eu estava estudando como que eu ia fazer um motor, o que que eu ia fazer e tal Eu fiquei meio assim Mas já temos o concept e a gente vai mexer nele hoje Então já deixa seu joinha, mano, Microsoft na área daquele modelo Já deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra ficar por dentro do conteúdo Porque hoje irei mostrar pra vocês essa joia E estamos aqui com o nosso concept Que é quatro portas É isso mesmo Nós temos, tem um logo da Volkswagen, receba Esse aqui é o concept Ainda não terminei ele Vamos fazer alguns testes de motor E ver no que ele se sai Como que ele se sai, beleza? Eu estou ali com o nosso Geteco Que eu botei interior no último episódio Se você não viu Ele tá com quase 600 cavalos Enquanto o nosso motor aqui O nosso gol quadrado 2023 Está com um motor AP 1.8 Mano, você estudar engenharia é uma coisa muito séria Porque depois que eu aprendi as coisas Este carro tá quase andando igual este aqui Sério Vocês vão ficar de cara Então vamos lá Vamos então começar Vou ligar o carro aqui Se liga no ronco da criança Ó, ó, ó Tá no cano de descarga Tá sem cano de descarga, viu? Vamos lá, ó Tá com um ronquinho bem maneiro, né? Só que o que eu vou fazer? E o meu freio tá muito violento, viu? Tá com AP 1.8 Que fui eu que fiz Não tá carburado, eu acho Tá injetado Não, mentira Tá carburado Eu vou botar o GTR Pra me seguir O ronco do GTR Vocês sabem que é absurdo, né? Eu vou Eu vou sair daqui de perto dele Porque eu sei que esse carro Tá andando demais Então aqui, ó Aí eu já Boto ele pra me seguir, ó Persiga-me Nossa senhora Que foi isso, doido? Aí Vou tentar pegar ele Eu acho que eu não consigo, rapaziada Eu acho que eu não consigo pegar ele Tá um carro andando bastante Mas assim O golzinho tá andando muito bem, mano Tá ligado? Olha só pra vocês verem Eu vou tentar Eu não vou botar ele pra me perseguir, não Eu vou botar ele pra fazer o seguinte Ó Vou colocar ele pra fugir Eu não consigo pegar Porque é um motor AP Nossa, mano O cano Aquele canão dele ali direto Tá horrível Ó Mas o golzinho, mano Tá bem gostosinho de jogar Tá ligado? Ele tá bem na mão Pega quase o tanto de velor Que é aquele carro Ó 160 É, mano Eu achei que o GTR tava ruim Mas ele tá bom Que o cara sumiu aqui na minha frente Nossa Não pego não Eu tô vendo ele pequenininho aqui, mano Mas olha só pra você ver Um AP 1.8 Pegando 200km por hora É lógico que tá com um turbinho Kitzinho para daria ali De 0.9 Ó Mas eu tô buscando ele Eu tô vendo ele aqui no radar Olha lá Será que eu consigo pegar? Ô, mano O ronco na hora que ele aparece É muito absurdo Porque Aquele GTR tá só o cano Esse aqui não Esse aqui tá comportado Tá ligado? Olha lá Vamos ver se eu consigo buscar Eu tô chegando perto Quase que eu bati aqui no Ó Numa mosca Tá aqui me incomodando Olha lá, ó Lá vai, meu parceiro 225 227 Mano Com AP 1.8 Aquele carro ali tem 600 cavalos Ele não pega 300 direito Ó Quase um quilo Quase um quilo E tá fazendo curva, tá? E tá fazendo curva Um quilo de pressão Um bar, ó 229 E olha como é que ele tá bonzinho Tá perfeito, rapaziada Assim, perfeito não, né? Mas pra 1.8 230 Eu não pego o GTR, tá vendo? Mas Tá bom A meta É nós pegar esse golzinho aqui Quadrado 2023 E fazer ele pegar aquele GTR Tá ligado? Será que vai dar conta? Não se sabe Ó os backfire que ele dá Ó Ele dá uns backfire muito do doido Mano, eu não vou conseguir buscar Vou tentar Olha Olha que na subida eu pego, hein? Na subida eu pego Na subida eu pego Eu acho que ele só freou mesmo, mano Caramba, eu não tô dando conta de buscar, não Olha Tá andando demais, fio O GTR Comparado a um AP 1.8, né? Oi Ih, perdi o controle Nossa, segurei, véi Segurei, viu? Nossa O GTR tá indo embora Deixa eu ver 150 Ele tá fazendo a curva 150 Eu vou tentar fazer a... Que isso? É, mano Eu posso dar uma largada nos pneus, viu? Esses pneus tá muito sabãozinho Ó 200 km por hora Deixa eu ver quantos quilômetros tá o GTR 215 Ó, aí ele saiu da rodovia Filha da Azul Nossa É Voltando para a mesa de serviço Pera aí Lembrando a vocês Que o golzinho não tem nada, né? Ele não tem É... Ele não tem interior Eu nem coloquei grade Eu deixei ele bem concept mesmo Vamos aqui Ó Ele tá com 6 em linha 4, né? 6 em linha não 4 cilindros em linha Alumínio Tá com 1.8, né? Que tá dando 120 127 128 Aqui é o pico, ó 128 E eu vou tentar aumentar mais um pouquinho Deixa eu ver se vai É, mano Vai não, hein? Aqui já é um 2.0 Ah, mas ele estoura Ele estoura 144 cavalos Ele já abre o bico Ó Querendo ou não Já é um 2.0 Mas ainda estoura Ó Aumentei o AP aqui Era um AP 1.8 Agora eu vou fazer um AP 2.0 Pra eu ver se a minha parte de engenharia tá ok 2.0 Aqui, ó 2.0 Isso Modelo Gol Quadrado 2023 Beleza A parte da carburação tá uma bosta Deixa eu ver aqui se eu coloco um comando de válvula a mais Não Olha Melhorei o cabeçote Vai ficar assim Beleza Vamos colocar aqui Bielas Eu já aumentei tudo no talo aqui Que fosse possível Capacidade Vira-brequinha Forjado Eu coloquei liga pesada fundida Pistões forjados Coloquei o bala em massa É Remission É Harmonic Dumper Cabeçote Eu posso mexer um pouco mais na compressão Vou mexer um pouco mais na compressão Vou tentar colocar um pouco mais alto Se não estourar, tá bom Estourou Vai dar ruim Vou diminuir um pouco mais a compressão aqui Isso 10.8 Refil das válvulas Vou colocar aqui Tomara que ele não fica ruim, mano 6.500 RPM Bloco do motor Já mexi aqui já Posso colocar um pouco mais de massa Tá Com pressão Posso colocar um intercooler Com 2 bar Ó Dá pra aumentar mais um pouquinho 2.35 Vai ficar mais forte Vamos aumentar aqui também O indutor da turbina Que eu acho que vai ficar bom também A razão de ar Vou botar um pouco mais aqui também Beleza Eu posso aumentar Aumentar aqui o radiador O intercooler Pra até Não Vou deixar até 364 HP Acho que tá ok Beleza Sistema de combustível dele Tá um especial É uma mistura um pouco mais rica Sistema de combustível Carburador Eu botei carburador Se eu colocar a injeção Não dá mão Botei carburador 2 copos É Eu vou aumentar um pouco mais aqui Vai beber um pouquinho mais, né Coletor de admissão Compacto Nossa Aqui vai mexer Vai melhorar mais ainda O fluxo de ar Beleza Parte de escapamento Coloquei silenciador Fluxo reverso Que querendo ou não Melhoro no desempenho dele Cadê Aí, ó Ele mexiu um bocado No carburador aqui Deixei ele um pouco maior E ele conseguiu atingir Seu 161, mano Ele tava precisando Ele tava precisando Um pouco mais De carburador Mas tem alguma coisa Falhando aqui No final Deixa eu ver isso aqui Teste Nossa Tá batendo, hein Detonação na flutuação, mano Olha Como é que tá ruim Aparecendo motor de carro Detonação na flutuação Voltamos a estaca zero Flutuação Pistão Cabeçote Comando variável VVL Nossa Vai pra 182 Mas vai pro saco Mano Eu fiz alguma coisa errada Que eu não sei o que que é Nossa Pneu dianteiro estouraram Tenta aumentar a largura Reduz a performance Compressor Eu vou ter que dar uma mexida Nesses compressor aqui, mano Eu botei muito grande Esse negócio aqui Vai tudo descer com vontade Mano Eu futriquei o meu motor E vai cair com tudo Motor tava bonzinho Pera aí Vamos começar de novo 4 Linha É, gente A capacidade da variante Eu vou ter que diminuir ela Pra aumentar os cavalos Mas eu vou conseguir deixar Um 2.2 Aqui eu acho Quer ver? E eu tive que tirar aqui A liga pesada E coloquei tudo ferro fundido Beleza, ó Ferro fundido Nossa 291 cavalos O mesmo motor Só tirei a parte de cima Do virabrequim E troquei tudo Coloquei mais simples Porque Esses 8 aí Não tava dando certo É Eu consigo aumentar Um pouquinho mais aqui Não A parte do escapamento Daqui a pouco eu mexo É A parte do carburador Intercooler Tá com 2 e pouco Vou colocar aqui, ó Nossa Vou botar 300 cavalos Essa criança 291 cavalos Eu acho que de motor Já tá bom Carburador Vamos aumentar Cabicéis aqui Não, deu ruim Muito grande Tem estresse Fluxo Virabrequim Pera aí que o virabrequim Tá zoado Virabrequim Fluxo não Estresse Resolvi Detonação Da flutuação Poxa, mano Que que é isso Indica Detonação Perdendo potência E confiabilidade É, galera Depois de algum tempo Acho que o 2.0 Ficou assim 184 cavalos Com 2.1 De cilindrada Vamos fazer um teste Tá com um ronquinho Maneiro Mano Eu ainda não sei O que que eu tô fazendo Errado aqui Tá com um ronquinho Bom, tá com um ronquinho Bom Eu coloquei 0.5 Vou tentar aumentar Mais um minxaria Eu tava com um quilinho Aqui, mano É, mano Eu diminui um pouco A pressão Coloquei 0.6 Só E se eu colocar 0.60 Eu vou ter que sair Trocando os trem Tudo Colocar aqui pra 200 60 0.60 Tá bom Vou colocar ele Num limitador Aqui de uns 329 Será que pega? Tomara Velocidade máxima 291 De 0 a 107 segundos Tá ruim não? Tá muito bom Sistema de roda Vou enlargar um pouco mais Os pneus Largulho dos pneus Porque a coisa tá séria Vou enlargar Vou botar dois Botar uns mais larguinhos Porque ele sofreu, mano Sofreu esse dia aí Beleza Vamos botar uns acessórios Vai Grelha Vou pegar uma grelhinha aqui Esse aqui tá parecendo Dojão Se liga, rapaz Receba Aí Se liga no goleta Agora eu vou mexendo aqui Esse farol traseiro Mexendo esse farol traseiro Que esse farol ficou feio demais Nossa senhora Colocar um farol maneiro aqui É porque eu coloquei um farol Só pra Tá ligado? Pra desencargo de consciência Eu acabei de crer Que eu sou Mecânico mesmo Porque eu não tenho a mesma ideia Do que eu tô fazendo aqui Aí Botei as rodinhas Lasqueira Já que não tem tipo As orbital Que não Tivesse Essa Maneirão Aí Essa daqui Ficou meio Parecida com as orbital Não, não é não Tá mais bonita Aí Vou botar essa daqui Aí mano Que doideira Rapaz Se liga Ficou maneirão Eu posso botar interior depois Mas eu quero testar ele Pra ver como é que ele tá Vambora Agora eu vou botar O GTR barulhento Que é o fogo Ah não Esse aqui já é o segundo Mano Tá Deixa arder Vamos tentar com o segundo Não Vou tentar com o segundo não Vou selecionar o primeiro lá Aí Vou botar o GTR No O velho Pra ir E vamos ver Se eu dou conta Vamos lá Esse acelero todo É da QK lá É mano Olha como é que o barulho Da QK é ridículo Esse aqui Tá com barulho Mó honesto Vou tentar passar aí Mano Esse carrinho Tá muito desgovernado Véi Olha lá Ele já tá indo embora Aquilo ali mano O cara passar Dentro de um shopping Ele estoura o motor Ele estoura O alarme de todo mundo Ó Tô buscando Acho que tô buscando Caramba mano Olha o golzinho mano Buscando Véi Olha o golzinho mano Olha o golzinho Buscando o GTR barulhento Vem GTR Aguenta não Pai Nossa senhora Vem ficar surto Passei pai Passei No ar condicionado Ixi Tá vindo Mano Passei no ar condicionado Vocês tem noção O que que engenharia não faz É Isso aqui no caso É roda duríssima Não passou Tá barulhando até agora Olha mano Como é que é o barulho desse carro Você tá maluco Mano Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam do golzinho O que que a gente consegue melhorar Deixa aí nos comentários Espero que vocês tenham gostado Eu sei que eu sou muito ruim com design E com motor O que que eu sou bom em que? Sei não Ser mecânico Entendeu? Então eu tô aprendendo engenharia agora Dá uma moral Tamo junto Fica com Deus Até a próxima E fui